Aqui é o André do Switch em Brasil e eu estou aqui para agradecer os 900 suiteiros A gente chegou aí a marca de 900 inscritos e agora que eu tô vendo na câmera Parece que eu tenho aquele zoio de alienígena reptiliano que você vê na TV, olha só Não, é que meu olho é verde mesmo Mas enfim, queria agradecer os 900 suiteiros Eu que queria ter chegado a 1000 antes do meu aniversário Estou chegando em 900 em março, mas tudo bem, né? Até 2022 a gente chega aos 1000, né? Provavelmente, não sei Se o canal ainda existir até lá a gente chega aos 1000 O que? Você vai deletar o canal? Não Eu acho que o mundo vai acabar mesmo do jeito que as coisas estão indo Mas tudo bem, né? Até 2022 a gente chega aos 1000 Mas obrigado aí para a galera nova do canal Que se inscreveu Muito obrigado aí para todo mundo E só avisando, agora a gente tem o Discord do canal Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Para você acessar, tá? Aproveita para ir lá e me perguntar coisas para eu fazer o vídeo de amanhã Que vai ser o Me Pergunte Qualquer Coisa Então vai lá, deixa a sua pergunta Pode ser qualquer coisa Pode ser sobre meus jogos, sobre mim Só porque você quiser, Canadá, sei lá Então vai aqui embaixo, tá? Dá uma olhada aí na descrição E depois me fala lá comigo no Discord Eu estou quase sempre on Quando eu não estou em aula, alguma coisa assim Mas quase sempre eu estou lá Então se quiser vir falar comigo, etc Eu estou lá no Discord também, beleza? Então é isso aí galera Muito obrigado pelos 900 e vamos rumo ao 1000 Está certo? Não sei se vamos chegar Mas a gente tenta Então é isso aí galera Fui! E muito obrigado de novo Valeu aí 900 rumo ao 1000 É nóis